Oi amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus. Gente, hoje eu quero fazer o replante daquele oncídio que eu tinha deixado aqui para hidratar. E eu na época eu falei que tinha uma raiz minúscula, que quase não dava para ver. E ela agora já cresceu um pouco, olha aqui, essa daqui, ela não tinha nem como mostrar na época. Agora já cresceu, estão vindo outras pequenininhas aqui, então agora eu vou fazer o replante. E quando eu mostrei para vocês, eu disse que já tinha destino, né, esse cachotinho que vai ser justamente para esse oncídio. Então o que eu vou usar? Eu vou usar no fundo essa esponja de lavar louça, que já foi bem lavadinha. E eu aprendi a usar essas esponjas com a Luciana do canal Orquídeas na Janela. Luciana, um beijo para você. E eu vou colocar aqui no fundinho e vou completar com esfagno. E vou deixar ele aqui bem livre, essa raiz, para ele poder enraizar aqui. Mas antes de começar a fazer o replante, gente, eu quero falar uma coisa que eu fiquei muito contente, porque é uma coisa que eu vou compartilhar com vocês. Um sorteio. Então eu quero mostrar para vocês o que nós vamos sortear aqui no canal Nilka Live. Pessoal, então, a empresa Desli enviou esses vasos e a dona, que é a dona Lígia, ela falou assim, Nilka, olha, para sortear para os seus inscritos. Nossa, eu amei demais a ideia e por essa parceria que surgiu aí. Olha só os vasinhos que ela deu para sortear. Vou fazer o kit. Depois eu vou explicar direitinho como vai ser o procedimento. Se vai ser pelo Instagram ou se vai ser pelo canal. Olha só as cores, gente. Olha para isso. Depois eu vou mostrar direitinho para vocês e explicar como vai ser o sorteio. Olha, o pratinho também baixo, essa jardineirinha. Eu vou fazer direitinho como vai ser o sorteio e eu aviso com antecedência. Vai avisando aí todo mundo que vai ter o sorteio no canal Nilka Live. Gente, eu estou muito contente de compartilhar isso com vocês e pena que não dá para ser para todos, mas desse kit de vasos para na mão de algum de vocês. Vai ser muito bom. Então, vamos ao replante agora. Então, vamos colocar aqui essa esponjinha, que no fundo, vamos ajeitar bem. Porque essa esponja, gente, ela não fica molhada por muito tempo. Ela logo seca, mas dá uma certa umidade para as raízes. Então, deixa eu abrir aqui o saquinho do esfagno. Para colocar também, quando a gente for pôr o oncídio, ir calçando com um pouco desse esfagno. O esfagno sozinho, ele também seca rápido. Então, vamos pegar aqui o oncídio e vou colocar ele aqui dentro. Agora, eu vou colocar só calçando aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui, tá me atrapalhando. Vou calçar ele dos lados. Se precisar, eu vou usar o palito de churrasco para poder prender, amarrar, para ele ficar mais firme. Lembrando que a orquídea, ela não gosta de vaso muito grande. As raízes, para enraizar, tem que estar em um lugar que seja menor, compatível com as raízes e com o tamanho da muda. Vamos ver se vai precisar colocar o... Mesmo assim, eu vou amarrar. Quero que ele fique bem firme, senão não vai enraizar. Eu volto já já, depois que estiver amarrado, tá bom? Plantado. Eu nem amarrei, só cruzei mesmo aqui, ó, as varetinhas de churrasco. E ele ficou, ó, bem firmezinho, ó. Tá bem firme. Agora, é fazer a rega, né, todos os dias. Como ele tá praticamente sem substrato aqui, pra ele não sentir. Isso aqui não é doença. Foi queimadura do sol. Olha, tá sequinho, não tem problema nenhum. Agora, vamos ver se vai sair produtos novos. E se você não me segue ainda no Instagram, passe a me seguir, porque talvez o sorteio possa acontecer pelo Instagram. Então, vai compartilhando aí com seus amigos, avisando do sorteio que vai ter no canal Nuka Life. Gente, eu agradeço muito por estar com vocês. Tenham um final de semana feliz. Que Deus acompanhe a todos. Então, até outro vídeo. Beijos. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.